Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Olá, irmãos e irmãs, povo santo de Deus. Hoje, dia 9 de abril, terça-feira. O tema de nosso programa é crer em Jesus e ter a vida eterna. Que no seguimento de Cristo, a vida de cada um se renove. E renove dia por dia, cada vez mais. Na docilidade ao espírito de fraternidade e de justiça. A partir desta segunda semana do tempo pascal, até o domingo de Pentecostes, as leituras do Evangelho na liturgia diária são extraídas do Evangelho de João. Isso mesmo, durante o tempo pascal. Então, ouviremos o Evangelho de João. Faz-se uma pausa no Evangelho de Marcos, que estávamos lendo. E no tempo pascal se lê o Evangelho de João. Na leitura de hoje, temos o capítulo 3, versículos de 7 a 15. Este texto é a continuação do diálogo com Nicodemus, o qual terá continuidade também na leitura de amanhã. Sabemos que Nicodemus procurou Jesus à noite, é um adorador noturno. Foi ao encontro de Jesus, representando então a noite escura da vida que precisa buscar a luz. Jesus, neste diálogo, diz a Nicodemus Não te admires que eu te diga que vos seja preciso nascer de novo. Foi isso que Jesus disse a ele, que era necessário nascer de novo. Então, aqui diz, não te admires que eu te diga que é preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemus entende ao pé da letra. E faz uma pergunta a Cristo. Alguém teria, pergunta-se para isso, para nascer de novo. Alguém teria que entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Como o mestre de Israel se entende a letra das escrituras? Diante da dúvida de Nicodemus, Jesus lhe traz uma resposta. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O Filho do Homem, este desceu do céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim é preciso que o Filho do Homem seja elevado, Afim de que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Este diálogo de Jesus com Nicodemus Exprime o impasse entre a incredulidade da sinagoga e a fé dos discípulos de Jesus. João, no seu Evangelho, narra cinco viagens de Jesus a Jerusalém por ocasião das festas religiosas. Em cada viagem há uma contestação do sistema religioso do templo com diálogos de revelação de Jesus. É na primeira viagem, após a denúncia da comercialização do templo, Que temos este diálogo de Jesus com Nicodemus. Em contraposição ao templo, transformado em covio de ladrões, assim disse Jesus, Ele anuncia o novo nascimento e uma nova prática a partir do dom do Espírito. É a criação do novo homem, é a criação da nova mulher. A nova criação, no amor e na liberdade do Espírito, Não suporta limites de raças, religiões ou tradições. É preciso nascer do alto. Talvez nós também precisamos, estamos necessitados deste novo nascimento. O mundo vai nos envelhecendo, nas suas estruturas. Envelhecemos no erro, na maldade, na violência, na ausência do perdão e assim por diante. Na ignorância, no ignorar o irmão que sofre. Então é preciso uma nova criação, animada pelo Espírito. Esta nova criação que nasce do alto. E esta nova criação acontece a partir da concepção e nascimento de Jesus. Ele doa a sua vida até o fim, sem temer a cruel morte de cruz, imposta pelo poder religioso de Israel e pelo poder do Império Romano. E aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Jesus vem para comunicar a vida divina e eterna a todas as pessoas, chamando-nos ao seu seguimento. Seguindo Cristo, vamos encontrar a vida, pois ele é para nós caminho, verdade e vida. Amigo irmão, amiga irmã, o programa está chegando ao final. Espero poder encontrar-me com cada um de vocês novamente no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição de seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria da sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente possais no céu, unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.